Música Antes da aprovação em plenário da redução do ICMS do leite e farinha de trigo e alimentos vendidos por bares e restaurantes, o debate sobre a tramitação do projeto de lei que concede esses benefícios marcou a sessão ordinária desta terça-feira. É que no último dia 27, a matéria teve a tramitação suspensa por força de decisão judicial. O deputado Bruno Souza entrou com um mandado de segurança depois de ter o pedido de vista em gabinete do projeto negado pelo presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira. Durante a reunião da semana passada, houve muita discussão. O que o senhor acha que é? Respeite o senhor. Está rejeitado coisa nenhuma. Não, não está. O senhor pode ter certeza que não. Está rejeitado. Ou seja, de forma arbitrária, sem ler artigo nenhum, sem ler artigo nenhum, o senhor sem citar artigo nenhum. Qual o artigo? Qual o artigo? O senhor não é um autocrata. O senhor não é um ditador. O senhor não é um ditador, Guilherme. O senhor não é um ditador, Guilherme. O senhor não é um ditador aqui. O deputado Bruno pedia respeito ao regimento interno. O deputado Marcos Vieira alegou que um acordo de líderes previa que no mesmo dia seria realizada a votação do projeto na comissão e, em seguida, em plenário. O projeto seria aprovado com texto original e rejeição de todas as oito emendas apresentadas pelos parlamentares, inclusive a do deputado Bruno, que reduz de 25% para 3,2% o ICMS para bebidas quentes, como o uísque, por exemplo, vendidas por bares e restaurantes. O presidente da comissão entendeu que o acordo de líderes tem supremacia sobre o regimento. Agora, uma semana depois, Marcos Vieira subiu à tribuna com o objetivo de esclarecer a polêmica. O parlamentar apresentou em telão que o acordo de líderes existe em outras casas legislativas do país. O acordo de líderes existe na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não é só aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Que o acordo de líderes existe no Congresso Nacional. Ele mostrou também que há jurisprudência no STF sobre a prevalência deste tipo de acordo sobre o regimento. Existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dizendo que é ato interno a corpos do parlamento. E qualquer parlamento brasileiro, seja municipal, estadual ou federal. Emenda constitucional, mandato de segurança, atos do poder legislativo, controle judicial, ato interno a corpos, matéria regimental. Pouco depois, o deputado Bruno Souza também ocupou a tribuna para contestar os argumentos do presidente da Comissão de Finanças. A cor de líder, senhor Marcos Vieira, eu vou dizer para o senhor, tem que ter limite. Nós vivemos em um país que se chama República. Uma República é império das leis, não o império das conveniências e das vontades momentâneas. O senhor usa, e aqui é a minha opinião, o regimento conforme a sua vontade. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Porque uma casa que não tem regra e regimento, é uma casa onde prevalece a força do mais forte. Se não houvermos um regimento, simplesmente a maioria pode se reunir em uma sala e dizer que tem acordo e atropelar a minoria. E aí